Como o nosso quarto foi disso pra isso, vem com a gente nessa saga de transformar esse quarto. No meu quarto dos sonhos tinha que ter um boizerê, e eu descobri um que é autocolante lá da meu rodapé. Tá, vamos aposentar também as caixas de papelão pra guardar as roupas. Eu escolhi essa cômoda lá da Capesberg. Eu escolhi esse modelo porque além dela ser muito espaçosa, contendo seis gavetas, ela é muito moderna e ela tem uns pezinhos em madeira pra deixar tudo clean. Comecei fazendo os desenhos de como eu queria que ficasse na parede, ficou assim. Agora, mãos à obra, vamos começar a medir. Fé que vai dar bom. Eu peguei um lápis e uma régua pra ir marcando certinho onde eu queria colocar a moldura. E como ela é autocolante, é super prático e fácil de colar. O modelo do nosso é o boizerê 60x90. E aí dá pra você fazer onde você quiser, do jeito que você quiser. E junto com o manual, vem tipo um nível, sabe? Que aí você coloca e vai sabendo certinho. Porque assim, né? Pra não ficar torto. Tô muito animada pra terminar esse quarto, porque olha, é babado você ficar sem ter onde guardar sua roupa e dormir num colchão inflável no chão. Então, isso aqui pra mim tá sendo a vitória. E o bom desse produto é que você pode montar do jeito que você quiser e em qualquer bia. A parede, ela tem um tom diferente do branco. Então, eu falei, vou aproveitar e já vou pintar. Peguei a buchinha com a tinta que sobrou da casa e já pintei. Eu tinha essas decoraçõezinhas aí. Falei, vou colocar aqui pra decorar. Cara, e tem um lugar pra onde guardar minha roupa. E olha que bacana, tem uma trava de segurança pra cômoda. Que aí você instala atrás. E aí, caso sua criança puxe, a cômoda não tem perigo de virar em cima dela. E o nosso quarto ficou assim. E aí, o que você acha que a gente pode incrementar aqui ainda?